Olá, meus amores e meus amorinhas, tudo bom, meus amores? Espero que se inicie mais um vlog no canal, não esqueça de dar aquele like, se inscrever aqui embaixo e bora pra mais um vídeo. Como vocês puderam ver aí no título, meus amores, hoje começou finalmente a pintura lá no apartamento e o Victor foi, né, eu não fui porque eu tive que ficar em casa pra ficar com a Alice e ele foi lá com o pai dele e com o meu pai pra eles começarem a pintura. E aí, gente, o Victor, ele gravou pelo celular dele, então eu vou deixar aí pra vocês os takes que ele gravou lá no AP hoje de manhã, que ele já foi, ele já chegou aqui em casa. E aí eu vou colocar pra vocês aí os takes que ele gravou hoje de manhã pra vocês verem como que foi lá a pintura, com o meu pai, certinho. Bom, deixa eu só explicar pra vocês. A gente vai pintar de cinza todas as paredes, meu quarto, o quarto da Alice e a sala. O quarto da Alice a gente pintou três paredes e em uma parede a gente vai colocar o papel de parede bem bonitinho rosa. A gente pintou de cinza porque a decoração do quarto dela é cinza e rosa e cinza é a nossa cor favorita, então a gente pintou todos os cômodos de cinza. E eu achei que ia ficar, o cinza ia escurecer o ambiente, mas pelo que a gente viu não escureceu o ambiente, a gente vai ver mais depois. Então a gente pintou o quarto dela três paredes, o nosso quarto a gente pintou três também, mas a gente não pintou uma, gente. Vocês podem ver que vai estar meio estranho porque a gente não pintou as paredes que vai aos móveis planejados, então a gente decidiu não pintar porque o móvel planejado vai pintar e o móvel planejado nunca vai sair de lá. Então a gente não quis pintar a parede justamente porque o móvel planejado vai tampar. E aí eu vou deixar aí pra vocês os takes pra vocês verem como que foi. Final de mais um dia de obra. Quarto da Alice, tá pintado. Nosso quarto, pintado. Aqui foi só até a metade, a gente não queria gastar mais tinta e o guarda-roupa como vai ser planejado ele vai tampar essa parte aqui. O mesmo ali ó, passou um pouquinho mas o guarda-roupa ele vai vir um pouquinho pra frente, vai pegar todo o canto aqui. Então essas partes aqui vão sumir. Por enquanto é isso. Bom, como vocês viram aí, graças a Deus também o piso já tá acabando tudo já, a gente falta super pouco. Então só falta terminar de colocar o piso e terminar a pintura. Eu tô aqui, gente, porque eu vou fazer a janta agora. Eu tô tentando achar um negócio pra me colocar a linguiça. Eu vou fazer linguiça assada hoje, bem gostoso. E vou gravar pra vocês um pouquinho. Eu vou fazer nessa negocinha aqui. Posso lavar essa louça, mas eu já vou deixar a linguiça no forno porque demora um pouquinho. Porque... Eu vou colocar na assadeira um pouquinho de vinagre. Ó, a Alice tá dormindo, gente, ó. Vou colocar só pra não grudar e também porque eu gosto de um azeitinho. Eu falei vinagre, gente, azeite, que louca. A Alice tá dormindo. A Alice tá dando o pião na gente essas madrugadas porque ela não tá querendo dormir. E ela tá deixando a gente de cabelo em pé. Eu falei pra vocês que o soro dela tava melhorando, né, gente? Mas como vocês podem perceber, piorou de vez. Mas tudo bem, tudo é fácil de adaptar. Tudo é fácil de adaptação. É... A gente vai se acostumar, ela também vai se acostumar. Então, é isso. Hoje, gente, só vem quatro linguiça nessa bandeja aqui. Nunca vi isso. E, gente, uma coisa. Já que eu tô aqui de bobeira conversando com vocês, Enquanto eu corto aqui as linguiças. É, pra quem não sabe, meus amores, eu tô participando do desafio médios. E, mais uma vez, desculpa a gente tá falando disso toda hora, gente. Mas aí, uma hora vai acabar, prometo que eu paro de falar. Eu preciso muito do voto de vocês, meus amores. Pra vocês votarem em mim, é só vocês acessarem aqui na descrição do vídeo O primeiro link que eu vou deixar pra vocês votarem em mim. Eu conto muito com o voto e com a ajuda de vocês pra votarem em mim, gente. Ao votar em mim, vocês estão concorrendo pra ganhar um iPhone X. Então, todo mundo que votar já tá concorrendo pra ganhar esse iPhone. Parece que eu vim pegar o orelha aqui. Todo mundo que votar já tá concorrendo pra ganhar esse iPhone. Então, é só eu votar. Fazer essa conta no site da Amelius e votar em mim. Vou colocar mais um pouquinho de azeite em cima das linguiças. Vou colocar orégano. Que a gente gosta. E também, gente, eu vou colocar com batata. Só que a batata eu ainda vou cozinhar. Como a linguiça, gente, demora muito pra fazer no forno, demora muito. Pelo menos aqui em casa, sempre que eu fiz demorando. Eu vou primeiro já colocar as linguiças pra ela já ir dando uma esquentada. Aí eu vou cozinhar as batatas. Aí depois eu só coloco as batatas dentro dessas formas. Porque as batatas já vão estar praticamente cozidas, né? Então, é isso. Gente, o que aconteceu? Eu coloquei as linguiças no forno e tava com um cheiro muito estranho. De queimado, saindo fumaça. Eu fiquei com medo. Eu tenho muito medo das coisas, gente. Que na minha casa o fogão já explodiu, já pegou fogo. Então, eu tenho um pouquinho de medo quando a coisa, sei lá, se mata fogão. E aí a gente tirou do forno e a gente resolveu fazer no grill. Tipo, como se fosse churrasco. A gente já incorporou, né? Aí a gente já pegou... É, é um churrasco, né? Já pegamos carne, queijinho, ó. Que tinha aqui em casa. Tem pão de alho e a linguiça, ó. A gente vai fazer... Tá fazendo churrasco agora. Do nada a gente decide mudar de ideia, né? Mas... Já lavei a louça que tinha aqui. Só falta isso daqui pra lavar. E tamo fazendo um churrasquinho, gente. Olha que delícia. Gente, olha que delícia. Um queijinho. Dessa vez a gente colocou água embaixo. A gente seguiu a dica de vocês. Aí pãozinho de alho. A gente comeu esse pão de alho ontem. Gente, é maravilhoso. Os bifes a gente abeliscou um. E as linguiças. Hum... Gente, é muito bom esse pão de alho e o queijo. Nossa, esse queijo é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Sério, fica bem molinho, né, amor? Sim. Daqui a pouco ele tá bambu aqui. Nossa, os churrasqueiros tá fazendo os cortes das carnes. Olha, gente, como fica o pão de alho. Fica bem... Bem gostosinho. Bem crocante. Bem gostoso mesmo, gente. É muito bom. O nome da marca é Mestre Pão. Assim, não é jabá, mas é... Tô falando porque é realmente muito bom. Tá aqui de olho no meu queijinho. Só falta esses dois pedaços de carne aqui. Parece que a gente já tá um bom. Mas de olho, olha, esse queijo aqui, gente, é a melhor coisa que eu já comi na minha life. Ah, gente, em pausa aqui no meio da comilança, né, porque a gente come, mas depois a gente se arrepende que a gente come e fica gorda, né, engorda uns quilos. Depois fica triste que quer perder os quilos e eu vim indicar pra vocês aqui logo de cara a dieta de 21 dias. Eu vou deixar imagens olhando da dieta aí, de pessoas que já fizeram e emagreceram horrores. A dieta de 21 dias consiste em uma dieta que você pode perder de 5 a 10 quilos em um mês. Sim, em um mês. Na verdade, em 21 dias, na verdade. De 5 a 10 quilos você pode perder adquirindo essa dieta. Você recebe no seu e-mail o e-book com as receitas pra você seguir durante esses 21 dias. E sério, olha só essas imagens, gente. É de ficar com o queixo caído porque realmente funciona. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem a dieta de 21 dias e começarem a fazer várias inscritas, já começaram a fazer essa dieta através das minhas indicações. Eu fico muito feliz por isso, pra vocês estarem confiando no que eu tô indicando pra vocês, que com certeza eu só vou indicar o que é confiável. E é só acessar aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem e adquirirem a dieta de 21 dias. Gente, olha como fica o queijinho. Bem na hora, ele já tava quase desmontando. Ele tá caindo do palito. Eu tenho certeza que quando eu editar esse vídeo eu vou ficar morrendo de vontade. Depois que eu assistir de novo também, vou ficar morrendo de vontade. Gente, já tô beliscando tanto, que quando eu comer eu não vou nem conseguir comer. De tanta belisco que eu tô dando. Gente, jantamos. E aí o Victor tá dormindo ali, como vocês podem ver. Acabei de trocar a fralda dali, se dei mamar. Aí coloquei ela aqui no meu peito pra ela rotar. Já rotou, mas ela gosta de ficar aqui. Aí eu deixo ela aqui no peito. Tô esperando a novela começar. E o Victor tá acabado, né? Porque hoje ele acordou cedo pra ir lá no AP. Ficou o dia inteiro lá pintando o AP. Vocês viram aí que eu coloquei no começo. E eu tô aqui cuidando dela. E é isso. Daqui a pouco eu vou tomar banho também. Tô aqui com o amor da minha vida. Dá oi, filha. Pras pessoas. Gente, ela olha bem pra câmera mesmo. Muito espertinha. Oi, pessoal. Como vocês estão, pessoal? Gente, ela dormiu a tarde inteira. Hoje ela vai dar trabalho. E o pessoal fala Ai, Mari, não deixa ela dormir, gente. Não tem como deixar ela dormir. Se ela deita e dorme, a gente fica mexendo com ela. Ela não acorda. E dá uma dó de ficar perturbando o nenê quando ele tá com sono e querendo dormir. Dá uma dó de ficar querendo acordar ela. Mas mesmo assim que a gente... Assim, de tarde que ela dorme, às vezes a gente brinca com ela, fica apertando, puxando ela. E ela não acorda. Ela não acorda, gente. Ela dorme igual pedra. E como eu disse também, não fico perturbando ela, tadinha. Pra ela ficar acordada. Então não tem como. Mas conforme o tempo vai passando, acho que isso vai se ajeitando. O sono dela vai melhorando. Tinha melhorado, gente. Quem lembra que eu falei pra vocês que ela tava dormindo melhor? E aí, não sei o que aconteceu. Piorou o sono de novo. Então, acho que... É aquela frase, né? Aceita que dormiram. Então vamos aceitar, esperar ela tiver maiorzinha, que o sono dela vai se ajeitando. E até que o dia que ela chegar, ela dormir a noite inteira, né? Então é isso. Agora a minha novela começou. Vou assistir a novela aqui. E depois eu volto pra falar com vocês. Né, pessoal? Ó, como a gente tenta trabalhar o computador aqui. E de olho na bebê aqui. Eu não sei o que acontece, gente. Ela tá muito manhosa. Ela só quer colo, só quer colo. E por causa disso, eu não consigo fazer nada. E aí, eu coloquei ela aqui. Ela ficou quietinha. Ainda bem. Gente, agora estamos aqui no momento papai e mamãe. Ai, meu Deus. Você vai muito ver. A Alice tá aqui. Ela tá soltando um sorriso, gente. Não vou falar a palhaçada que o Inter fez aqui. Você tá muito sorridente hoje, né, papai? Eita, sua nera. Sorriei pro povo ver. Gente, ela tava dando um sorriso. Cadê aquele bicão? A técnica dele. Fazer a criança sorrir. Cadê o bicão? Olha lá. E é que ela só ri mesmo. Vai de novo. Cadê o bicão de papai? Hã? Talvez seja de rança mesmo que ela riu. Cadê o bicão? Mostra o seu bicão pra câmera. Mostra. Hã? Tá fazendo a série agora, né? Tá na frente. Agora o papai vai trocar a bebê, né? Estamos desconfiados que ela tenha feito caca. Caquinha. Mas acho que ela não fez, não. Então o peido tá bem fedido. Gente, mas ela peida muito. Ela parece o Nick peida. Garfou na almofada do papai. Garfou? Cadê a fraldinha? Garfou na almofadinha do papai. Calma. Cheguei. Pronto. Você está salva, filha. Pronto. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Vamos lá, papai? Papai é meio ardinho, galera, mas já estamos acostumados. Pegou a pomada? Tá ali. Gente, cada dia a gente usa um lince merecido diferente aqui. A gente ganhou vários. A gente ganhou no chá de bebê. Enfim. Cocô? E aqui. Eu peguei esse daqui pra usar bebê natureza. Só que eu não gostei muito porque ele é meio seco, sabe? Eu gosto de lince merecido que é bastante molhadinho, sabe? E tem alguns que é bem seco. Parece que tá totalmente seco. Parece um pano seco e é horrível. Eu não gostei muito. E assim, não é porque, tipo, tava aberto. Não, porque eu peguei e ele tava fechado desde o primeiro uso. Que é muito seco, tá vendo? Muito seco. Pelo menos, pra mim, esse é o sentido de bom e ruim. Bom é quando é bem molhadinho e ruim é quando é bem seco. Parece um pano seco mesmo, sabe? Eu prefiro os úmidos. Um que eu usei que era muito bom foi o da Lunay Tunis, gente. Se ele põe a fralda cheia de merda aqui. Um que eu usei que eu amei muito, gente, foi o da Lunay Tunis. Esse sim eu gostei bastante, de verdade. Bem molhadinho, sabe? Esse daqui não gostei muito não, mas... Amores! Olha só quem tá dormindo. Olha. Mas eu vou colocar ela no berço já já, porque a gente não dorme com ela na cama, gente. Porque a gente tem medo de esmagar, de isso e aquilo. Então, de maneira alguma, ela não dorme aqui com a gente, tá? Ela só tá aqui porque a gente tá acordado. Mas quando a gente for dormir, a gente coloca ela aqui no bercinho dela, ó. Bem do meu ladinho. Uma coisa, gente, muito importante. Eu tô participando do desafio Melio, vocês sabem disso, gente. Agora já é outro desafio. Então, eu conto muito com o outro de vocês, gente. Nesse desafio, a cada desafio que se renova, gente, os votos são todos perdidos. Então, eu tava com 13 mil votos, meus votos zeraram. Do zero agora, começou do zero. E eu preciso muito do voto de vocês nesse novo desafio, meus amores. É só vocês entrarem no primeiro link aqui na descrição, votarem em mim. E ao votar em mim, vocês já sabem que estão concorrendo pra ganhar um iPhone X. Então, todo mundo aqui votar pode ganhar um iPhone X. Você tem que fazer o seu cadastro no site da Merius, colocar suas informações lá. Eles pedem suas informações, seu endereço, pra eles conseguirem enviar o iPhone pra você. Caso você ganhe. Então, é só votar em mim e finalizar o vlog também. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, meus amores. Um beijo. E a gente se vê no próximo vlog. Tchau!